Jesus o meu dele, rebe o peito no meio e o mundo seguível na sua fé Nasustafa da sua vida, a paz que possa cada vez Vem Jesus, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem Jesus, vem Jesus O Pai que estão perdidos na batalha de amor Cristo aprendido, Senhor O Pai que está perdido em amor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem Jesus, vem Jesus Glória, glória, aleluia 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 Glória, 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 glória Glória, 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 glória Amém. 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 Dona a Deus. Amém. Amém.